Vai sair no youtube vocês ai que cantaram a vitória Me chamam de Fodosk em homenagem ao Shekker Sim Fodosk Mas qual é o seu nick mesmo? Eu sei que o Shekker te chama de Fodosk Mas qual é o seu nick mesmo? Anduíno Anduíno eu sei que não Ok Infestação total e Fluff Vou guardar porque é uma carta boa Carta interessante Ok Enfim mas no geral eu joguei mais ou menos Primeira partida de druida Eu apliquei os conceitos de uma forma legal Apliquei de uma forma interessante Apliquei gostosamente Opa opa Ok Tem um ramp gigantesco aqui Próximo turno talvez um nutrir Odeio enfrentar sacerdotes de druida Eu não sei que tipo de deck ele tem ali né Dá vontade de remover isso aqui Por causa de que? Por causa de debossagem dos outros Mas no momento vai fazer isso não Vamos ver Jogou entretenimentos Vamos ver Fluffosbord Yes Gaglo dourado Ah é o Deathrattle É o Deathrattle Ele é o Ele é o Ele é o Ele é o druida de Deathrattle Ok próximo turno é turno 10 quase Próximo turno é turno 10 Eu posso ficar pensando em combos Posso ficar pensando em infestar a face dele É o Deathrattle Druida Deathrattle Coisas Deathrattle Seus feitiços custam a menos Mas ele não está jogando feitiços Opa 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 Olha só esse combito BR Olha que desgraça isso aqui ó Olá 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 Nossa blizzard Uau A natureza A natureza Putz Ok Eu entrei para a glória de novo sol Será que ele vai dar um grito? Nunca O Ciclo da Vida Acabou, bom, mais um de ataque dos seus lacaios, mais um de ataque dos seus lacaios, tem uma patada que eu posso dar na face ou tentar tirar essa lira, que eu acho uma boa, né, uma boa mesmo, que não dê letal, porque esse aqui continua os turnos aí, né, ele não vai conseguir me bater de qualquer forma, talvez seja o esquema aqui, porque essa lira, ela tira valor demais, se o cara pega de repente um grito psíquico, eu fico numa situação muito desgracenta de ruim, e ela continua na mesa, então eu vou fazer isso, eu tiro a lira e dou 200 mil pontos aqui de dano na cara, eu poderia talvez até ter ganhado, mas eu não fiz as contas porque meu matemático é horrível, não, poderia não, eu deixaria com 7 de life. 7 de life, 7 de life, mas eu tenho infestação total na próxima, que eu já sei que eu posso jogar na cara, né, e eu tenho o Malfurium, o Pestilento falando, o Ciclo da Vida Acabou. Na teoria teria 2i, mudo no Fidisc, aí tu pode falar com sotaque americano, Fidisc, é o Fidisc, entendi. A jogada da infestação na face, que aí eu já sumono um bicho, já sumono várias coisas aqui, já ganho armadura, ó, do Jasp mágico. Tem o Azulclinatron, que nem é mais essa expansão, né, da expansão passada, que não existe mais. Goblins e Gnomos. Vou queimar cartas da mão dele, vou queimar cartas. Boa jogada. Vou queimar cartas da sua mãozinha, fica comprando aí feitiços. Não, 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 isso, fica comprando feitiços, 9 cartas. Eu vou ter esse prazer, não me interessa outras jogadas, primeiro eu quero queimar cartas. Essa foi seu fashim. Vamos encher a mesa de novo, certo? Vamos encher a mesa de novo, que é uma coisa melhor do que os Druiders fazem. Minha mão está cheia demais. Essa foi seu fashim. Esse deck é escroto. Eu gosto de deck escroto, Fidisc. Já pensou se você não tivesse removido a lira, você teria uma lira no deck? Ou ele trocaria primeiro, antes, né, antes de me dar a lira. Olá, olá. É Prist OTK. Caralho, no deck ele... Caralho, cara aí, meu. Cara aí. Como assim, Lich King? Caralho, bichão. Pera lá, Malfurion ou Pestilento? Não vai me resolver muito bem. Vamos mandar um Nutrir, comprar algumas cartas. E a gente vê se a gente vem com um combinho de Savage Roar. Vlito Selvagem, Vlito Selvagem. Ok, dei um Jasper Mágico inferior. Tem isso aqui que dá 4 de dano, tem isso aqui que dá 2 de dano, tem outras coisas que dá outros de dano aí. 1 dano. 1 dano. E aí a gente manda isso aqui, ó. A gente ainda manda um... Cara... Hehehehe. Olá, talvez eu tivesse letal, né, se eu não tivesse... Nossa, queimou mais uma carta, que pena. Eu deveria ter letal se eu tivesse feito em uma ordem diferente, né. Ele vai recitar o Velen, Máligos e outras coisas que aumentam o dano mágico. Unidade, decisão. Infiltração. Almas da Floresta. Unidade. Decisão. Infiltração. Vamos de Bosques do Fogos Fatos. E negócio do Arboredo. Ele vai recuperar um pouco de Life, Zor. Mas eu acho que eu não ligo. Deixa eu ver se eu tomar dano aqui, cara. Olá, olá, olá. Malfurion bufava o Jasp para 7. Ah, é mesmo. O Malfurion me dá 5 de armadura. Ah, interação do Malfurion com as armaduras com os Jasp. Poder, 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 perdi letal. Muito bem, Fodovski. O pessoal do YouTube vai ficar conhecendo o Fodovski, o pessoal aí que está cantando as cartinhas para mim. Realmente. Vamos lá. O que é aquela magia que ele perdeu? O que é aquela magia que ele fazia? Eu sumonava uns 1 barra 1, não é? Essa foi selvagem. Estátua de Obsidiana. Tudo bem. E agora, e eu gastei as duas Jasp, né? Mas aqui está suave. O ciclo da vida acabou. Ok. Fugido selvagem. A gente pode mandar o Malfurion, se for o caso. Eu troco algumas aqui. Por exemplo. As duas, as duas árvores, se eu trocar, elas não voltam de novo. Então é preju. É. Eu posso fazer separ. Troca aqui. Troca. Está aqui. Troca aqui. Você é boa. Vai para o inferno. Vai matar um bicho aleatório. Provavelmente um que já atacou. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mandaram o Malfurionzão. Aranhas ou escaravelhos? Escarvelhos, né? Duas aranhas com venenoso. Cara, eu vou na aranha com venenoso. Porque se ele ficar invocando essa porra desse bicho aí. Eu não quero ficar mexendo no bicho. Eu não quero ficar perdendo. Eu não quero ficar perdendo. Perdendo poder. Quero mais poder. Se ele invocar essa estátua de obsidiana de novo, eu gasto na aranha. É boas. Nossa. Grito cícico. Ok. Lembrando que eu já podia ter matado esse maldito, né? Lembrando que eu já podia ter matado esse maldito. Que agora vai ficar me enrolando. Ah! Infestação total. Bra-bra-bra-bra-o na cara. E vai comprar carta pra caralho. Nossa, que cagada, velho. Que grande cagada. Porque se eu ficasse comprando a Azucrinaton turno após turno, 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 ia ser muito ruim. Queridos, mais alguém enxerga essa carta e vê a cara da Dilma Rousseff nessa inventora risonha? Esses dentinhos, essa cara, esse cabelinho? Mais alguém olha pra ela e... Deve ter sido um brasileiro falando assim, eu vou trollar. Eu vou trollar e vou colocar uma inventora que é a Dilma Rousseff. Eu tenho mais uma patada, né? Nossa, velho. Isso que acontece... O caralho me zoou e mandou um bem jogado. Senhor Antônio Blizzard, eu te amo. Senhor Antônio Blizzard, vem aqui. Deixa eu te dar uma lambida no mamilo, Senhor Antônio Blizzard. Você é fenomenal. Você é sensacional. Você é primoroso. Que top deck maravilhoso. Bem jogado. Ainda me mandou um bem jogado da zoeira ali, achando que tinha ganhado. Chupa, triste. Chupa, triste. Eu estou com o Antônio Blizzard até o final dos meus dias.